Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus ilumine você aonde quer que você esteja, na sua casa, no trabalho, não sei, aonde você estiver que a unção de Deus possa te visitar, tá bom? Olha, estamos em mais um dia de oração pela sua vida. Eu estou até com o livro da oração, quero mostrar para vocês, vou realizar a oração de hoje com esse livro, tá bom? Esse livro aqui, está escrito nele, livro de oração, e tem essa frase aqui, bonito, forte, né? O poder da oração vale mais que a força do seu abraço. Como que eu faço, como que você faz para você colocar o seu nome nesse livro de oração? Por que eu quero que você coloque o seu nome aqui no livro de oração? Porque todos os dias, quando eu fizer a oração, eu vou incluir você, eu vou incluir, vou falar, meu Deus, aqui eu apresento todas as pessoas que colocaram o nome nesse livro de oração. E se o teu nome estiver aqui, você será alvo das minhas orações. Você sabe que oração nunca é demais. Eu te pergunto, você que está vendo esse vídeo, oração é demais? Muita oração, quando se tem muita oração, traz resultado na nossa vida? Quando a oração é feita com a alma, com a intenção, traz resultado? Claro que traz. Quando é feita de todo o coração, quando há intenção de abençoar, quando há intenção de se aproximar de Deus, quanto mais oração, melhor. Então, se o seu nome estiver aqui, nesse livro, você será alvo, alvo das minhas orações. Tá bom? Deus vai abençoar muito você. Eu creio que Deus vai me usar através da oração para mim te abençoar. Tá bom? Através da oração. Então, para você colocar o nome aqui no livro da oração, aqui embaixo do vídeo, embaixo desse vídeo que você está participando, que você está vendo, tem o campo dos comentários. Você vai comentar. Pode ser o seu primeiro nome. Não precisa ser o seu nome todo. Ah, Pedro, mas existem várias pessoas com o nome de João. Existem várias pessoas com o nome de Pedro. Existem várias pessoas com o nome de Maria, mas Deus te conhece. Não te conhece? Deus sabe cada Maria que existe. Deus sabe cada Pedro que existe. Deus sabe cada João que existe. Não sabe quem que é? Deus sabe. Então, se você colocar o seu primeiro nome, já é o suficiente. Não precisa colocar o seu nome todo. Coloque o seu primeiro nome e também coloque assim, Eu creio nessa oração. Só isso. Seu primeiro nome e coloque Eu creio nessa oração. E eu vou estar orando por você. Tá bom? Vamos realizar agora essa oração. Já tem três minutos. Eu quero orar por você agora. Eu vou orar por você. E eu queria que você já deixasse aqui embaixo, se você puder. Não custa nada. Mas isso aqui que eu estou pedindo é somente para o vídeo ser mais recomendado aqui no YouTube. Quando você dá o joinha, deixa o joinha, Esse vídeo vai para mais pessoas. Tá bom? Então, essa oração vai para mais pessoas quando você deixa o seu joinha. Tá bom? Vamos fazer a oração agora. Eu vou orar por você. Vou pegar o caderno aqui. Vou apresentar já pedindo a Deus. Meu Deus abençoe todas as pessoas que vão colocar o nome delas aqui. Que você seja essa pessoa. Tá bom? Vamos orar então? Então, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, é com toda a nossa fé. É com todo o nosso amor. Amor ao próximo. Amor pelas pessoas. Para que haja uma manifestação do teu poder. Eu pego, meu Pai, este livro, o livro da oração, e apresento, meu Deus, ao Senhor. E todas as pessoas que o nome será gravado, escrito nesse livro, que elas possam ser muitíssimas, abençoadas. Meu Deus, se alguém precisa de um milagre, de um socorro, de uma resposta, que através dessa oração, meu Deus, essa pessoa receba, que ela seja abençoada. Eu apresento em oração este livro. E quando os nomes, meu Pai, estiverem aqui, que essas pessoas sejam alvo de milagres, de prosperidade, de vitória, de exaltação, de livramento. Que haja a bênção na família, que haja a bênção na vida espiritual, na vida material, financeira, sentimental, em todas as áreas, meu Deus. Que haja a vitória. Assim eu determino. Para a honra e para a glória do teu nome. Amém? E graças a Deus. Você crê nessa oração? Então compartilha com mais alguém, tá bom? Compartilha essa oração com mais alguém. E tenha certeza, Deus vai abençoar você. Porque quem abençoa aquele que está sofrendo, é abençoado. Tem uma palavra que Deus falou para Abraão assim. Deus falou, abençoarei os que te abençoarem. Então quando você abençoa alguém com a palavra de Deus, você se torna abençoado mais do que você já era. Tá bom? Deus abençoe. Não esqueça de comentar aqui o seu primeiro nome e digitar eu creio nessa oração. E também não esqueça de deixar o joinha para que esse vídeo seja recomendado. Tá bom? Forte abraço e até a próxima oração.